O amor de Deus é singular, ninguém jamais pode explicar. É bem mais vasto que o céu, é mais sublime além do véu. Ah, nossos pais que transgrediram, Deus prometeu. Jesus, que amor sem par, eles ouviram lindas promessas da cruz. O amor de Deus, tão rico e puro, há um homem vivo e salvo. Jamais tem fim, é bem seguro, ao céu de luz eu vou. Se os mares todos fossem tinta e o céu sem fim fosse papel. Se as assis todas fossem penas e os homens todos escrivãs. Nem mesmo assim o amor seria descrito em seu fungo. O amor de Deus, tão rico e puro, há um homem vivo e salvo. O amor de Deus, tão rico e puro, há um homem vivo e salvo. O amor de Deus, tão rico e puro, há um homem vivo e salvo. O amor de Deus, tão rico e puro, há um homem vivo e salvo. O amor de Deus, tão rico e puro, há um homem vivo e salvo.